Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra o que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Ó, álcool gel pro cameraman, álcool gel pro tio Bob Rapaziada, vem, vem, Cunt começa Vai que vai, mata ele, cara, vai Cunt versus Deus, Cunt começa Silêncio Tipo assim, ó Tipo assim, ó Deus, teus versos são ruins e nessa você perdeu E hoje eu juro por Deus que você deixa de ser ateu Pois o Cunt veio e te bateu, é por isso que pra você aqui não deu É, não deu meu filho, eu te explico Bagulho é muito louco, sabe que eu tô tipo o Serafim Você fica falando que você jura por Deus Eu tô te matando, eu só juro por mim Pode ir pra Cunt já te estraçalha Tipo uma metralha, ele te metralha Porque meu mano, aqui você dá falha É tipo o Serafim, mas só será seu fim nessa batalha Será o seu fim na batalha, eu entendi qual foi meu filho Você sabe que isso é tipo a Santa Ceia Você me fala que é AK Você é a AK do Flamengo Eu tô te matando, é AK da aldeia Pelo amor, eu não falei nada de AK Por acaso você acha que eu sou o Salvador? Aí, não foi eu que falei disso Pode parar, se eu fosse AK eu ia disparar É sim, bagulho é louco Você sabe que eu tô te matando Mano, isso é muito aprendizado Beleza Você não é o Salvador, que ele é bom Você é ruim, só passa de MC frustrado Tudo bem amigo, você tá ligado Mano, que você não tem ideia Eu vou te espancando, meu mano Até se não houvesse plateia Até porque truta eu faço free Pode ter certeza que eu aumento meu QI Eu faço freestyle, você para e fala que é isso Se eu sou MC frustrado, o que eu tô fazendo aqui? Tá fazendo aqui Eu peguei a visão Você sabe que o bagulho é muito louco É sem KO, você fala de QI Pra mim isso é só Goku Eu que te ensinei tudo o que você sabe Então me chama de Kaio Olha só, eu não ramelo Sem papo de Goku e nem Gohan Com Ranger eu te atropelo Você tá ligado que você ramela E nessa batalha hoje eu vou matar um Zé Hum, Sete Feras Sete Feras, qual foi favela? Meu filho, você sabe que é tipo a gaviota Você quer falar que você quer me matar de Ranger Se fudeu porque os menor aqui dá fuga de meota Votação Vamos aí Votar número 1 pra Teus Número 2 pra Kante Sejam justos, mano E vote certo Tô Ai 1 a 0 Kante, Sérgio Abaixa o beat aí, tá O Coco e ela tão falando Obrigado 1 a 0 Kante Quem terminou começa Aaaaaaah Nesse beat mais Beijo Abaixa o celular Abaixou, abaixou Já não acabou Já, 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 já Puxar um grito não Pode puxar A senhora família Eu vim de Salvador, tá ligado Vim de Salvador que é longe pra caralho Tô puxar um grito de lá, certo? Assim ó Isso é batalha da aldeia E a minha favela ama Eita caralho Eita descrama Isso é batalha da aldeia E minha favela ama Eita caralho Eita descrama Pega a visão que o bagulho é louco Me chama de Perry Você tá parecendo a loira do banheiro Eu sou o próprio Bloody Mary Coisa que você não saca Coisa que você não vê Sabe que você é clichê Eu tô te batendo tanto E você é fraco Até se pergunta por quê? Quem usou a mural nessa batalha Me amando como se eu estivesse parando E fumando um derby? Você é o Perry? Construo rima tipo Finhos e Ferbie? Oh Vê se você aprende isso Você tá ligado Mano que é sem engano Matar você faz parte do meu plano Aqui nega e bota Aqui é gavião Porque eu sou corintiano Bota o fé, pegue a visão Você sabe que o bagulho é muito louco Eu tô tranquilão Você é tipo Finhos e Ferbie Porque no final tudo que você faz É uma ilusão Então Sabe meu parceiro O que eu tô dizendo Isso é que parceiro O que eu tô escrevendo Você é tipo a criança Nada é verdade Você tá se fodendo Mas eu não disse que era ilusão Só disse que sua rima já foi trágica É o tipo que não gosta de ilusão Mas paga pra assistir minha mágica Oh pode parar com isso Você tá ligado Mano você nunca desenrola Você tá ligado Rima que você não bola Quer uma rima boa Eu tiro da cartola Tira da cartola O filho Você sabe que eu não guardo uma guá Você falou que é mágico Você é rudinho Hoje você morre na caixa de água Então Pega a visão mano Que eu vou te bater no free Esse flor é original Desculpa Fui eu que fiz Oh Você tá ligado Que eu faço rima na hora Meu mano E é um seguinte Morrer na caixa de água Logo eu Aquaman 2020 Fora com isso mano Aquecem a ladainha Não precisa de caixa de água Eu te afogo com a minha garrafinha Afogou Entendi Sabe que eu vou te falar Você aquamei Eu sou salvador E ter emanjar Coisa que você não fala Isso aqui é obra-prima Você é muito fraco E esse emanjar da zima Olha só Eu entendi da onde você vem Meu mano Mas isso aí não faz você um cara competente Toda semana eu bater num salvador diferente Porra Para com isso Você tá ligado mano Sério Você não é meu inimigo Isso é que Irma na hora Você tá ligado Eu te chamo de amigo Eeey 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 A moleque com vocês aí família Votem um pra teus Dois pra cante Decisão aí Na mão de vocês Tia M5 Nóxima fase Mas vou com a minha mob Pra outro estado Outro irritado Cantei pra cinco Na escola O chuchô tá lotado Menor pit Uma foto Dentro do mercado Cantei sua Derrama Deu um paco na conta